Olá que eu gostei de mais um vídeo, o pet chegou e o HUD tá essa coisa horrenda aqui agora Eu não gostei, sinceramente não gostei nem um pouco desse HUD, mas é questão de costume E eu cliquei no God de Abanil mano, imagina se eu tivesse clicado sem querer no God E não quisesse esse God Vamos lá, pra começar o pet vamos com a skin do Ares, a skin nova do Ares AT5 Por que não? Tão esperado AT5 do Ares, e vamos lá FUUUUCK FUUUUUUCK Tá fudido meu parceiro O God já é uma bosta no x1 Uma merda tremenda E eu to contra um God que tem duas vidas, e é diamante no God ainda Mas gente Mas gente, eu estou fudido Vamos tentar fazer o máximo possível O que eu acho que mesmo assim, não vai dar nem chance de ganhar É um Choronus É, um Choronus Não sei nem o que que eu buildo em Ares Eu só to jogando com ele Pela T5 ter chegado Senão, mano, Ares é muito ruim no X1 Acho que ele é um dos piores no X1 Ele é bom em matar, olha que skinzinha Maravilhinda, gente Olha o HUD O HUD que veio também Mano Fazer Void, eu acho, direto O HUD da era? É, legal, nada demais Tem que acostumar que eu to acostumado Com o HUD da NRG Nessa conta, na minha conta eu não uso HUD nenhum Nossa, o pior é que ele interrompe a minha chama, velho Puta que pariu Ele é um Kronos Ele tem duas vezes e tem Bracer ainda Puta que pariu Usou o Bracer meio tarde, vamos lá AHH, Out Blade Opa, opa Ai, não tem mina, meu Au, au, errou Mano, tá muito estranho esse HUD Tem que acostumar com ele Ah, filha da puta Me gibrou Se ele pode alterar a minha A minha 3, mano Eu estou lascado Mano, se eu apanhar pra um Vamana Imagina pra porra de um Kronos Só que eu não tenho mana nem vida Se não cometeu o cu Tô comentei Tô comentei de volta Vamos usar o Vice-Pack dele pra mostrar Eu acerto esse tratamento Acho que cada forma vai mudando a voz dele um pouco Tipo, ele tá aqui Um homem normal Tem a voz do escudo ainda No fundo E depois vai ficando cada vez pior Comentei Olha esse pouco bonito Assim ficou boa, vale a pena Promo ter assim Toma uma leitadinha ali de leve Falece do Kronos mano Ele volta né Come here boy Meu pinto sua piranha Brinca com o Ares Ele não tem vice Agora que eu percebi isso Se eu postar o ult dele Eu consigo foder Ele Estregar esse poder Eu nunca terá muito Come here boy Vou te mostrar Ah, o ult dele ficou muito maneiro Na forma de nível 16 Eu não sei se vamos chegar nesse ponto Mas ficou muito pica Ele no nível 16 É Eu acho que é daquela lane Eu acho que é daquela lane Salve Fez o Hedge Deve ter dado de fechar O book Au 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 Eu soube Eu soube Brace Brinca com o dano do Ares Ele está indo para uma build Sem vida Então é bom e ruim Ele vai dar muito dano Mas vai tancar bem pouco Queima! Não! Meu da puta Estou de Ares Mas Não tem sorte Nunca tem Não tem sorte Sim senhor Vou botar a chanjpain aqui Para tentar matar o... Matar ele mais rápido no começo do jogo Bosta Auge de Maramanta Ah eu evolui agora Eu sou um monstro Ficou um pouquinho mais Terrívelzinho a fazer Terrívelzinho a fazer Errei a skill Eu vou Cocorrabo entre as pernas E... Recuo Queima 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 Aaaaaaah A corrente foi essa Mandei uma corrente lá no infinito Quer ter o cozinho comido? Quer ter o cozinho comido? É? Ah agora é hora Brinca com o Ares T5 Bônus de dano Todo mundo sabe que T5 dá bônus de dano É brincadeira viu gente Tem gente que assim É sério isso ai? Ou é sério isso ai que dá bônus de dano? Não É só skin não dá bônus de dano A única vantagem que skin dá geralmente É... No fato de... De barulho ser mais baixo Essas coisas Mas de dano nunca... Nunca dá mais dano Intimida né? Vou te mostrar Que ela é capaz E você vai ver Se é melhor demais Você está trouxando Então Levanta Outra vez Você morreu Morreu Pega fogo piranha Pá Não erra pôdoucante não É nóis Não vou errar nenhum Não sou homenagem Yumi Le Fire O 3 reculei a wave né? E o push de torre Ele zoou bracer? Não lembro Jogando bem velho O cara está jogando de um jeito como se eu fosse nada Respeita meu ars O fogo já está bem trevoso É nível 12 que eu acho Nível 11 Ó O escudinho fica no fundo falando Não não Ele tem uma personalidade própria HAHA 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 Que bosta A A A A A A A A Que bota a coisa dele ah já revolui Deixa eu ver Não dá muita coisa não HAHA 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 For the unworthy D kind Yeah Toapa Have Asssi Uhh Ô eh hull w k Se você derrotava em vez de usar o Bracer, é, eles usam os dois, por algum motivo Quando minha 2, ela dá bastante crowd control reduction, então quando tiver upada, ele vai me stunar e vai durar bem menos tempo que o normal No stun dele né, na 3 A única parte boa desse matchup é isso Um Cronus Pendant E um Bracer Não pela cura, eu vou fazer o Bracer mais pra tipo, quando eu upar ela resitar o cooldown Vou mandar as 3 correntes e o fogo, aí quando acabar eu dou o Bracer, vai voltar as skills e vou mandar as 3 correntes de novo e o fogo Ahn, eu acho que minha ult ainda tá com um cooldown mais baixo que o dele É 100 segundos, só que tipo, ele tem um cooldown de 110 eu acho Vou te mostrar... Aff O foda é tipo, eu de Ares não tenho muito o que fazer depois de um certo ponto, eu posso matar ele muito, só que tipo, levar a torre dele... meu deus do céu Pô, foi da hora Mano, quando ele evoluir, meu deus, tomara que dê tempo Vai dar tempo sim, se o cara não der F6 O cara não vai dar F6 pra um Ares nem fudendo, mano Mas tipo, mano, quando ela evoluir, ela ficou muito pica no nível máximo Ficava que ela vai invadir a torre dele, só esperando pra farmar Voltou, beleza Vem pra cima, seu pussizinho Ah, é brincadeira Ah! Morri Caraca, cagão Cagão Não vem pra cima Caso assim Você tem medo ainda? Você aprenderá de medo O medo O medo O medo O medo O medo Tchau. Você acha que uma torre vai me parar? Eu sou o deus da guerra e eu estou morrendo para Minion. Uma torre vai me parar? Eu sou o deus da guerra. Morreu para Minion. Arqueira do caos. Olha o dedo em torre, não tem? O dedo é sete, setenta. Deixa eu dar um B aqui, senão ele vai comender o Cusito. Então eu posso dar um all-in nele. Só que ele deve ter ult agora. Isso que é foda, velho. Ult, bracer, ult, bracer, ult, bracer. Tocou um pouco de cooldown agora. Bastante, na verdade, que foi nos pênaltis. Só quero pegar nível 16? Acho que é 16. Ficou muito pico Ele está chamado, velho. A ult dele ficou maravilhinha, essa porra. Já está bonita do jeito que está assim agora. Olha, eu me peguei, matei ele cinco vezes. Olha minha torre é torre dele. Por causa da classe. Olha minha torre. Olha minha torre. E aí? Você vai ter uma honra. Olha minha torre. Come here boy! Bring me with that ass! Ou não. Yuhuhuu! Yuhuhuu! Mais um nível gente, mais um nível eu passo. Sabe que eu vou perder esse jogo, né? Eu mereço perder esse jogo? Olhem para meus olhos. Eu mereço perder esse jogo? Acho que não, né? Eu acho que não, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha isso aqui meu filho E aí E aí Caralho que eu sou Olha esse fogo Ele manda com a mão na shield Olha isso aqui Eu queria medo isso aqui na minha direção doido Deixa eu ver a dois E aí E aí E aí E aí Mano Eu me sinto muito poderoso Olha isso aqui Queima, bitch! Queima, bitch! Na minha conta original eu não vou ter essa skin Que eu não Que eu não boto o gema mais Mas Mas como o cara me doou uma conta rica Nessa conta aqui eu tenho Jump Stamp dele também E aí E aí E aí E aí E aí Corre cuzão Corre que o corno tá puto Lá você vai minha torre Porque ele é um Choronos Meu Deus Duas defesas? Fazer espelho assim mesmo Por causa do Da minha voz Pitch Pussy É por isso que eu falo velho Que duelo Elo de duelo Não vale de merda nenhuma Porque o cara só precisa jogar com pique Opie Que ele ganha no fim do jogo Tipo eu não sei que elo esse cara é E eu não tô querendo ofender Mas tipo Vocês acham que um cara desse merece Estar Merece ganhar a partida? Só Joga correndo Minion Olha o retalho do Minion Deixa eu ver o pedigold do Minion Só porque eles são retardados Era pra ter um amor especial Que ele voltasse As formas anteriores Só que tipo Parece que não Toda maneira que o Minion ia querer voltar Porque olha essa Olha essa fodendo skin Meu parceiro O mago ia descer E fazer duas defes contra a porra De um guardião É muita pauna Paunacuzice Isso aí Se fosse tipo assim Um assassino fazer duas defesas Ou um guerreiro fazer duas defesas Eu até acho tudo bem Mas quando é um mago Ou um ADC Que são as melhores classes do X1 Eu acho muito vacilo Olha o cara O cara fica lá Parado no ar da torreira Que são as melhores Posso ir Especializar O que é o Mestre? Eu acho que Eu sou retardado Mano O Arias não faz o boi não Nem foda eu não O que é que foi BOMBIDES BITCH BOMBIDES Caralho, mano Eu me sinto muito DEUS DO PODER, DAS TREVAS, DO MAL Queima piranha, queima piranha Os Bs ficaram feios, né Mais a skin Defesa mágica e aura Shogun não Pro bracer dele e pra ter aura O auxílio do Ares, cada item de aura ganha 30 de power Então uma defesa de aura dá power pro Ares automaticamente Por isso que a Void é tão boa nele Malha Mystic é muito boa no Ares também Agora, Mystic olha pra mim e me diz Eu vou levar a fênix dele? Eu acho que não Eu acho que eu não vou levar a fênix dele Duas defesas contra um guardião, mano, tem que ser muito sujo 3, 2, 1 3, 2, 1 Ah, que beleza Tá de Shogun agora Shogun não, de Genji Eu vou ter que fazer Obsidian no lugar desse Spear 170 Ah, quando tiver minha ult ele vai ter Beards Ah, quando tiver minha ult ele vai ter ult Ah, quando tiver minha ult ele vai ter ult Ah, quando tiver minha ult ele vai ter Beards Que coisa é bem Duas defesas tá pesando mano Não estamos tentando dar nada assim mais Ah cara, nojento mano, bate e corre só, é uma putinha Foda Player de duelos, in a nutshell Eu sou bom, me respeita, eu sou master no duo Você é master no duo? Beleza viu Err Ai 兴em Ai, eu morri! Ai, eu morri muito! Ele morri muito rápido! Corre, 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 corre! Chega até dar ruim! Olha, parece corrente no chão! Parece a armadura do Fenix... Do Cavaleiro do Odigo. Ai, eu tô com isso daqui... Você tá aqui ainda? Você tá aqui ainda, piranha? Ah, meu filho... Tu tem demência? Tu tem demência? Ah, ele é muito rápido! Olha ele indo muito rápido com o porro de um Cronos! E minha Fenix caiu, velho! Porque ele é um Cronos! Porque ele é um Cronos! Ah, preso em covarde do caralho! Ele tá batendo muito mesmo, só tendo... Não tendo penetração. Quando ele tiver meio amigo... Eu tenho meu Bracer upado agora... Quando eu fizer o combinho neles ao Bracer, eu vou resetar minhas skills... E... Eu posso trocar essa defesa por outra... Esse aqui talvez pelo Cross Control Reduction... Ah, eu precisava só de 10% de Cross Control Reduction, porque... Esse aqui já tá 30, né? Eu vou voltar! Eu vou voltar! Eu vou voltar! Ah, agora eu trolei! Ah, eu rebotei minha corrente de novo! Ah, perdi a pessoa horrível! Vou tomar no cu, velho! Só por causa do Gold, velho! Eu errei umas correntes demais, mesmo assim... 7x2 contra um Cronos! 7x2 contra um Cronos! É... Posso, ok! Seu meio pínisco está atrunken! Seu meio pínisco está atrunken! Deu hydrador está atrunken! Seu titano está atrunken! Não GG ainda, mas tipo, eu tenho que limpar a wave de fogo Estando de Ares Quanto um Kronos no nível 20 Eu não limpo nem a wave normal, imagina a wave de fogo Meu Deus do céu Lamentável, não é lamentável O cara joga igual uma putinha o jogo inteiro embaixo da torre O foda, tipo, esse matchup é muito foda O que eu falei, ele tem duas vidas com a ult, tem duas vidas com o Brace Ele é imune na ult e imune no Beats Deu pra fazer o que deu e só Pude ter vindo a skin Recall de capeta, né, ia combinar Cara, eu vou fazer a loucura e ir pro All-In Eu tô morto mesmo? Eu já perdi o jogo mesmo, então... O que é da GG por trás com a ult, então? Não duvida que ele faria isso Vamos pra Ward, vai Não é, fez o boi Tá bom, né Aí, eu vou de novo, pelo amor de Deus Eu não quero jogar esse jogo mais um É tomar no cu É o que devo fazer diário Se vocês gostaram deixe seu like, se inscreve no canal T5 vale a pena, a Odisseia inteira Pra quem gosta de Ares e de Bardion Até o próximo vídeo Falou, é nóis Beijo no Cucronos